Então, as lições que Deus tem me dado e eu tenho procurado levar a todos, a morte não é um descanso não, meu amigo. É descanso? É Cristo? Cristo, Jesus é o nosso descanso. Quando nós descansamos nele, não nos vingamos a nós mesmos. E assim como o próprio Deus, nós procuramos amar e ter caridade. Amar é uma coisa, ter caridade é outra. Os falsos escritores da Bíblia, os discípulos da morte e do poder do Satanás, que passaram a manipular tudo nesta terra, neste mundo tenebroso de trevas, a qual o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, foi lançado em terra para enganar todo mundo. E ele sabe que tem já pouco tempo, ele manipula tudo, inclusive as palavras. Inclusive as palavras. Amor não tem nada a ver com caridade. Caridade não tem nada a ver com amor. Mas o diabo muda tudo. Ele juntou a palavra caridade e amor e as pessoas se confundem. E na verdade aumentou mais ainda a desgraça quando ele determinou que caridade é dar em esmola. É fazer obras sociais e abrir por aí instituições de caridade para então fazer obra social. E neste caso, corruptos, ladrões, malfeitores, traficantes, todos têm o direito de fazer as obras sociais e depois cobrar a Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Sabe por quê? Ele não sabe que caridade não é esmola. Caridade é a postura. Caridade é a revelação da natureza do Pai. Que coisa impressionante. E o amor, pastor? O amor trata-se de zelo, cuidado, proteção, salvação, dedicação, trato, bondade, benignidade, que gera gratidão. Que gera afetuosidade. E daí gera-se um sentimento de apego e, sobretudo, de troca de um sentimento que a gente não quer que se acabe nunca mais. Independente de sexo. Tanto faz no homem ou na mulher, irmão ou irmã. O amor torna-se eterno que nós passamos a zelar, cuidar, proteger uns aos outros de uma maneira impressionante. E a caridade de nós, nós passamos a suportar, sofrer, esperar. Não tratar com lindindade. Ainda que o irmão ou irmã, esposo, marido, erre, nós estamos prontos para suportar, sofrer, esperar, na paciência, na mansidão, na temperança, até que a pessoa caia a ficha e se recobre a consciência e diga obrigado por ter me entendido, obrigado por ter me esperado, obrigado por ter zelado, cuidado de mim, me protegido, obrigado por não ter me cobrado. Sabe por quê? A caridade não busca seus próprios interesses. E como o amor é zeloso e cuidadoso e protetor, ele não machuca, não ofende, não maltrata o próximo. E isto é amor. O amor é piedoso, porque é zeloso, cuidadoso. Você vê por aí, as pessoas, ah, eu te amo. Só quando é conveniente. Quando há qualquer discórdia, o ódio, a ira, a raiva, a cólera, a calúnia, a difamação, a injúria, a blasfêmia, vai pra cima. Então isso não é amor, é demônio, é diabo, é satanás, é dragão, é serpente mesmo, adversário. As pessoas não compreendem isso. Então quando João nos escreveu e nos disse a realidade que está aqui, em 1 João 4, 7, que eu vou desvendar pra você, você então vai se aperceber da grandeza dessa realidade. Olha o que diz a palavra. Ora, então nós só podemos declarar que amamos uns aos outros se a caridade estiver em nós. Porque a caridade é de Deus. O que significa? Se a caridade de Deus está em nós, nós nos amamos uns aos outros. O que significa, então? Eu preciso trabalhar com você em duas dimensões. Ao mesmo tempo, te revelar o que é amar, zelar, cuidar, proteger, se doar ao outro. Olha que coisa tremenda. Se dedicar, ter responsabilidade com o outro, cuidando do outro. E ao mesmo tempo, participando da natureza divina em nossa vida, olhando aquele outro que ainda é cheio de defeitos, cheio de embaraços, muitas vezes, nós passamos a tratá-lo de modo muito especial, com uma expectação de caridade. Olha que coisa tremenda. A expectação de caridade é eu tenho que sofrer por ele. Eu tenho que ser benigno com ele. Com ela. Olha que coisa tremenda. Eu não posso ter inveja dele. Ou ter inveja dela. Eu não posso nem deixar que ela se aperceba de tal coisa. Por quê? A caridade não trata com leviandade, nem se ensobedece. Opa, eu não posso ser soberba. Ou soberbo. É algo assim, extremamente importante para todos nós. Adquirirmos essa compreensão e nos livrarmos do espírito, da moralidade, da formalidade que é a soberba. Geralmente, quando nós vivíamos naquele estado de celibatário, nós éramos soberbos, leviandos, medindo, julgando uns aos outros, porque achávamos que nós éramos santos. Não, mas nós não tínhamos a caridade. E nem tínhamos o amor e aquele zelo especial. Nós éramos soberbos, vaidosos e jactanciosos. Não tínhamos a santidade do espírito e nem a santidade da alma, que é a capacidade, meu amigo, de sofrer. E ao mesmo tempo ser benigno. De não ter inveja. De, sobre todas as coisas, não sermos levianos e nem soberbos com o próximo. Só porque ele é inferior em alguma situação. Veja que a caridade, ela é decente. E ela não trata com indecência. Eu vou concluir esse estudo lá na Escada da Fé, onde eu vou dar cada item e você vai ver que importância tremenda. Os imprudentes, os insensatos, rebeldes, eles não têm esse fruto. Eles não querem esse fruto. E eu não sei fazer, porque nós já chegamos na meia-noite e a trombeta já tocou. Não dá tempo, mas dinheiro no mundo comprará e pagará por essa qualidade da natureza divina do nosso Deus. Meus amigos, que coisa tremenda. A caridade não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Conduta, caráter, postura. Está vendo aí? Conduta, caráter, postura. Olha que coisa tremenda. A caridade não foca com a justiça, mas foca com a verdade, postura, caráter, dignidade, honestidade. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Conduta, caráter, postura. Você está vendo o que é caridade, meu querido? Está aqui em 1 Coríntios 13, do verso 4 ao verso 7. Então, veja que coisa interessante. A importância da caridade é tão grande, mas tão grande, tão grande, que Paulo disse no verso 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ele está dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, com toda a sabedoria e inteligência, inteligência, língua dos anjos, com toda a sabedoria e inteligência, autoridade. Eu seria apenas como um metal que está fazendo barulho, ou como um sino que está chamando a atenção de todo mundo, porque a caridade, isto é o pai, não está na minha vida. Não tem valor algum. Você pode pregar o evangelho da melhor maneira possível. Você pode pregar tudo com toda a inteligência, fazer o maior barulho do mundo, mas sem caridade. Já era. É isso que Paulo está falando. E eu só vim compreender essa realidade depois do mistério da piedade. Porque Jesus deu visões e mostrou que eu estava lá na cruz. Mas eu não tinha o sentimento dele. E eu achava que a caridade estava legal em mim, porque eu suportava, sofria, esperava, não me irritava mais verdadeiramente. A minha face revelava lá na cruz que eu liberava o perdão, mas dentro de mim estava a mágoa. Estava o ressentimento. Estava a tristeza. Estava a desaprovação. Eu não sabia perdoar perfeitamente. Que mistério é a piedade, não é, meu irmão? Então foi do agrado do pai moer Jesus, como foi do agrado do pai e ele mesmo me revelou, me moer, para que eu me tornasse participante da sua natureza divina, para ensinar você, ou para que juntos sejamos um só espírito. Um só entendimento. Uma só caridade. E o mesmo amor. Paulo, então, nos diz com perfeição, ainda que eu tivesse o dom de profecias. E é um dom que faz um barulho temendo e todo mundo corre atrás do profeta. E eu sei disso. E conhecesse todos os mistérios. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, tivesse toda a ciência. E ainda que tivesse uma fé tal que transportasse os montes e não tivesse o pai. Isto é, a caridade. Nada seria. Então, o que o satanás fez? O que o diabo fez? O grande dragão, a antiga serpente fez. Pegou a caridade, transformou ela em esmola e em bolo de fubá. Procura na internet que você vai achar lá. Para que os homens não soubessem o que é necessário para termos a vida eterna. A caridade. Então, essa matéria que eu vi esses dias, a quantidade de gente morrendo, gente morrendo no Brasil, no mundo, e as pessoas dizendo que estão indo descansar com o pai, elas nem sabem quem é o pai. Não tem, mas a maioria dos cristãos não tem essa dimensão, os evangélicos, os crentes. Porque o diabo já enganou todo mundo e o camarada pensa que caridade é dar esmola e o cara dá tudo o que tem. Mas não vale nada. 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 Vezes nada. Olha o que Paulo fala no verso 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, toda a minha riqueza, todo o meu ouro, toda a minha prata e desse tudo isso como esmola para sustento de todos os pobres do mundo. Está vendo aí? E ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado e não tivesse o pai, não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Nada disso me aproveitaria. Então até para amar você precisa da caridade. E agora, meu irmão? Vai dizer que eu estou errado? 1 João 4, 7. Amados, amêmonos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Ponto e vírgula. Porque a caridade é de Deus, amados, amêmonos uns aos outros. Porque não adianta eu amar uns aos outros só por alguns momentos enquanto o problema surge. Porque quando o problema surge eu não tenho pai, eu não tenho caridade. Eu não sei suportar, eu não sei sofrer, eu não sei esperar, eu fico com a cara feia, eu viro uma carranca, eu viro o próprio Satanás do inferno chupando manga. Cara feia o tempo inteiro, cara feia o tempo inteiro, indigesto, não olho nem na cara, não dou a paz ao Jesus, não abraço no cumprimento. Então quem está dentro de você? Você, o Satanás, o diabo, a serpete, alimentando ódio, ira, separação, divisão, contenda, ausência de perdão, ausência da piedade, você está dentro do reino, mas é um vaso de desonra, você está dentro do reino, mas é imprudente, você está dentro do reino, mas não tem salvação. Sabe por que não tem salvação? Porque ainda não é nascido de Deus. Porque qualquer que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, sabe por que? Deus é zeloso, cuidadoso, protetor, generoso, afetuoso, Deus é caridade. Então a caridade tem que estar em nós, para que possamos amar verdadeiramente os irmãos. Por que existe tanta separação, divisão, contenda, peleja, dissenção? Por que cada igreja tem uma doutrina que, meu amigo, eu fico preocupado, é uma coxa de retalho, cada um tem uma cor, cada um tem uma doutrina. Porque nunca conheceram a caridade, e nunca conheceram o verdadeiro amor, senão nunca teriam se separado. Nunca, nunca teriam se separado, porque estariam prontos em caridade, para suportar uns aos outros. Amar uns aos outros, zelar uns aos outros, cuidar de uns aos outros, sofrer uns pelos outros, não se irritar uns com os outros, não se insubrebecer uns com os outros, não buscar os seus próprios interesses, mas cada qual também o que é dos outros. De sorte que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Caridade, amor, piedade. Ah, só conhece a Deus, aquele que é nascido de Deus. Quem que é nascido de Deus? Aquele que ama, zela, cuida, protege, se doa, se entrega, gratuitamente. Ah, voluntariamente. aquele, aquele, aquele que não ama, olha o que eu disse aqui, vive de cara feia, não zela, não cuida, não ama, não protege, vive de cara feia, na carranca, na ira, na indignação, na raiva, na cólera, na raiz, na amargura, no rancor, não conhece a Deus. Por quê? Não conhece a Deus, pastor. Está escrito que Deus é caridade, Deus suporta, Deus sofre, Deus espera, Deus não se rita, Deus não se sobreodece, Deus não busca os seus próprios interesses, Deus não é leviano, Deus não mede, Deus não julga, Deus não condena. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Meu irmão. Que coisa incrível. Então nós podemos compreender, aquele que não conhece a Deus, não ama. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é caridade. Nisto se manifestou, a caridade de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu filho ligento ao mundo para que por ele, por ele, por ele, vivamos. Vivamos o quê? Vivamos a sua caridade. Vivamos a sua caridade para podermos amar como ele nos amou. E o que o diabo fez? Anulou a palavra caridade. E as pessoas pensam que caridade é dar esmola. E não ama como Deus amou. E nem tem a caridade que Deus nos tem. Sabe, meu amigo, nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não, não. Nós nunca amamos a Deus. mas em si que ele nos amou. Ele nos amou. Ele vem sofrendo, padecendo. Olha que coisa tremenda. Sofrendo, padecendo, não se irritando, não se sobrevescendo, não buscando seus próprios interesses. Olha que coisa tremenda. Deus, meu amigo, vem tudo sofrendo, suportando, esperando, crendo que nós vamos aceitá-lo. Crendo nele. Olha que coisa. Nós pecamos debaixo da paciência de Deus. Olha que coisa incrível. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho para a propiciação dos nossos pecados. Propiciação dos nossos pecados. Então, eu vejo, meus amigos, que nós temos que sermos mais prudentes, mais sensatos, mais responsáveis com a nossa própria alma, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossas filhas, com os nossos irmãos, com as pessoas. Que coisa impressionante. Deus nos amou primeiro e vem fazendo uma obra espetacular ao longo desses dois mil anos, suportando, sofrendo, esperando por um único objetivo. entregou o seu filho para nos salvar e o ofereceu para propiciação pelos nossos pecados. Que coisa tremenda. Muita gente não tem compreensão do significado desta propiciação. é uma ação ritual que Deus consagrou o seu filho para nos agradar. Ora, Deus nos agrada com o objetivo de nos tornar divinos com ele. E essa propiciação é a força sobrenatural da sua natureza divina amando a nossa vida para nos tornarem sua própria natureza sobrenatural. Nos concedendo o seu perdão e em favor a nossa vida ele ofereceu o ato maior e mais sublime da sua boa vontade fazendo um sacrifício vivo de seu filho como uma oferenda que se faz para placar a ira do inimigo não para apagar o preço pelo nosso resgate quebrando a força dos deuses deste mundo dentre eles o grande dragão antiga serpente chamada Satanás e o diabo que engana todo mundo Jesus Cristo é o nosso sacrifício propiciatório e nesta realidade Deus aplaca o poder da morte o poder da ira do maligno quando lhes diz opa eu paguei o preço por eles eu paguei o preço pelos seus pecados eles são meus eles creem em meu nome na minha palavra eles creem na minha caridade querem viver por ela e estão exercitando o amor estão exercitando a piedade estão exercitando a caridade estão exercitando e praticando o perdão que coisa tremenda meu irmão isso é algo espetacular você não acha? este é o verdadeiro sacrifício que nós temos que oferecer a Deus e ele espera isso de nós e João está nos escrevendo e declarando essa realidade amados se Deus assim nos amou dando sacrifício da vida do seu próprio filho arriscando tudo da sabedoria da eternidade por nosso favor assim também nós devemos amar amarmos aos outros na caridade amarmos aos outros suportando amar é suportar sofrer esperar em parceria com a caridade é isto é zelo isto é cuidado isto é proteção isto é dedicação é responsabilidade pela alma do outro isto é piedade isto é propiciação que coisa tremenda no verso 12 diz ninguém jamais viu a Deus de fato ninguém viu a Deus e Jesus vem como visível nos revelar o invisível e ele nos revela o invisível através da sua gentileza através da sua educação da sua fineza do seu trato através da sua vontade humildade mansidão a sua temperança ele nos revela invisível na sua paciência longanimidade benignidade paciência acompanhada de complacência condensa indensa piedade consolação então ele nos revela a caridade ele nos revela o invisível ninguém jamais viu a Deus se nos amamos uns aos outros olha lá olha lá se nos amamos se zelamos cuidamos nos protegemos nos exortamos atmoestamos uns aos outros em amor zelo cuidado proteção Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade em nós é perfeita a sua caridade quando nós observamos que em nós é perfeita a sua caridade nós temos que acrescentar que em nós é perfeita o estado do sofrimento em nós é perfeita a sua benignidade em nós é perfeita a humildade a mansidão em nós é perfeita a decência em nós é perfeita a longa humildade a piedade em nós é perfeito o perdão porque passamos a andar com decência não buscando os próprios interesses não nos irritando e nem suspeitando o mal então em nós é perfeita a sua justiça a sua verdade e nós no sofrimento passamos a crer mais ainda e tudo esperar tudo suportando porque nós é perfeita a sua caridade isto conhecemos que estamos nele em Deus e Deus está em nós que coisa espetacular e Deus está em nós pois que nos deu do seu espírito olha que coisa incrível nos deu do seu espírito nos deu do seu sobrenatural acrescentando em nossa vida a sua identidade e entrando dentro do nosso ser como parte imaterial gera em nós a sua entidade e a sua identidade sobremaneira de modo excelente e incomparável a qualquer ser nós somos elevados de modo transcendental e transcendemos o entendimento humano porque nos deu do seu entendimento nos deu do seu discernimento pelo conhecimento Deus nos dá sua razão Deus nos dá sua sabedoria sua inteligência Deus nos dá do seu espírito ele nos dá do seu caráter da sua personalidade gerando dentro de nós a sua índole meu amigo isso é algo transcendental demais isso é nos elevar de forma impressionante nos tornar sublime como ele em terra humanos mas com a sua natureza este é o objetivo de Jesus Cristo quando ele ora em João 17 e fala dessa realidade que muitos querem anular e os imprudentes caem de cabeça incessatos loucos desobedientes desleais que é falta de lealdade falso traidores infiéis que não são verdadeiramente discípulos desonestos desrespeitando os princípios e as regras estabelecidas em Mateus Marcos Lucas e João apresentando uma conduta traiçoeira diz o pastor hoje é louco e ainda está pregando Mateus Marcos Lucas e João desleais que traem a confiança do pai do filho do Espírito e do pastor porque não são leal leal ao que é verdadeiro são pérfilos então eu quero deixar claro que o maior propósito de Jesus é que nós cheguemos a viver de modo transcendente nos elevando olha que coisa tremenda em João 17 verso 14 deles a tua palavra e o mundo os odiou sabe por que o mundo nos odeia porque Deus nos eleva a sua condição e a sua natureza espiritual porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo eu sou elevado eu sou eterno eu sou sublime soberano não peço que os tirem do mundo mas que os livre do mal são nossos filhos na terra são nossos discípulos na terra são verdadeiros se preparando para o mundo futuro a nova Jerusalém celestial não são do mundo desde já como eu do mundo não sou então nós já somos superiores e é por isso que o mundo nos odeia porque o mundo não tem essa compreensão esse entendimento o intelecto do mundo é travado em relação às coisas divinas porque o Deus deste século não permite essa realidade transcendental não permite meu amigo minha amiga você quer entender um pouquinho porque os anjos tem ciúmes de nós e eles não podem interferir na revelação do evangelho e para estas coisas desejam bem atentar como diz Pedro em 1 Pedro capítulo 1 verso 12 você tem noção ou vou te dar uma ideia para você ter uma noção preste bem atenção porque o antigo dragão o grande dragão antiga serpente chamada o diabo satanás que engana todo mundo tem por nós tanta ira tanto ódio eu vou te dar entender eu vou te dar uma ideia clara a respeito dessa realidade e fazer o compreender e perceber e quem sabe poder crer verdadeiramente no que Jesus fez conosco ele simplesmente nos coloca superior a tudo isso quando ele diz eu dê-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um está escrito no verso 22 eu vou te dar uma ideia para você poder interpretar melhor julgar e proceder de acordo e estar estar de boa como diz a moçada está de boa com a inteligência e de boa com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e ainda que venha tribulação angústia aflição a percepção júris e blasfêmios você poder dimensionar a verdadeira razão meus irmãos do significado da palavra transcender é muito mais além do que você imagina nós precisamos alcançar a significação exata e o sentido exato e ter a ideia precisa do que significa transcender nós precisamos saber que amor é esse que Deus tem por nós eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um meu amigo então Jesus nos amou de modo transcendental é sabe ele simplesmente nos deu a entender que nos tiraria deste tempo para fora do tempo e assim nos dá a capacidade de exceder os limites da experiência possível deste tempo numa fé transcendental que é muito elevada é extremamente superior e sublime e nos tornar unificados com o excelso através dessa fé transcendental nos leva a natureza do supremo olha que coisa incrível porque ele deixou bem claro no verso 15 não peço que os tirem do mundo mas que os livros do mal não são do mundo olha lá como eu do mundo não sou olha que coisa então Deus não nos considera mais criaturas do mundo e nós não podemos considerar o mundo mas Deus acima do mundo o criatório acima do mundo a suprema glória acima do mundo e esta fé que transcende é a que se eleva além de um limite humano de um nível determinado pelo homem neste tempo presente porque ela ultrapassa transcende passa além do estado já visto pois é espiritual e se opõe a ordem natural das coisas deste tempo por isso Jesus diz santifica-os aleluia santifica-os na minha nova aliança no meu conserto com Deus com os homens santifica-os na minha palavra santifica-os pelo meu evangelho santifica-os no novo testamento palavra da verdade da nossa salvação santifica-os na verdade a tua palavra o teu evangelho que coisa a tua justiça a tua verdade é a palavra e a palavra é a tua verdade então nós estamos pela verdade de modo transcendental unificados unificados meu amigo você sabe o que significa isso unificados de modo sublime pela elevação do entendimento do conhecimento da verdade Deus nos faz superior de modo que as nossas experiências possíveis passam deste tempo para fora do tempo no mundo celestial e isto realmente excede a todo o entendimento humano como disse Paulo e exceder é transcender é ir além do limite da capacidade humana no nível determinado por Deus para que estejamos fora do tempo porque transcender é ultrapassar é passar além do estado normal humano pois estamos no estado espiritual pela compreensão pelo entendimento pelo discernimento que se opõe a ordem natural das coisas desse tempo nós estamos elevados e quando Jesus fala e por eles me santifico a mim mesmo verso 18 perdão assim como tu me enviastes ao mundo olha também eu os enviei ao mundo os enviem ao mundo eu os enviei ao mundo para nos enviar ao mundo primeiro ele quer que nós venhamos transcender essa capacidade humana isto é ser cheios do espírito da verdade pela verdade selados para a redenção eterna capacitados habilitados em capacidade e ele disse assim como tudo enviastes ao mundo também os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo para que eles sejam o processo sejam santificados na verdade então é santificados por exemplo no celibato eu fiquei nessa doutrina muitos e muitos anos e vi que eu não cheguei a santificação da minha alma e do meu espírito eu era soberbo duro emplacado pecou já era não pega na minha mão pecou duas três vezes bota pra fora isso não é digno então a santificação é a santificação do amor a santificação do zero do cuidado a santificação da proteção para comer o irmão é a santificação da responsabilidade da sua alma é a santificação da verdade a santificação da justiça a santificação pela caridade a santificação pelo sofrimento pelo suportar pelo esperar pelo não se irritar isto é santificação a santificação pela bondade longanimidade e paciência a santificação é pela humildade pela brandura pelo internecimento a santificação ela vem pela piedade pela fraternidade que opera poderosamente o perdão e isto é a santificação a santificação é não medir não julgar não condenar a santificação está no conforto em Cristo um com o outro se confortando a santificação está na consolação de amor na comunhão do espírito da caridade de Deus em nós a santificação está nas entranhas do afeto e das compaixões a santificação está no gozo do espírito para que sintamos todos uma mesma coisa no mesmo ânimo no mesmo amor sabe meus irmãos a santificação está em nada fazer por contendo vangloria mas por humildade a santificação se dá na consideração do próximo olhando ele como melhor do que nós a santificação está não atentar para o que é propriamente seu mas cada qual para o que é dos outros que foi o que o pai fez foi o que o filho fez não atentando para sua glória para sua majestade não atentando para sua eternidade mas ele abriu a eternidade ele abriu a glória ele abriu sua majestade e ele veio cheio daquele sentimento de amor de perdão de misericórdia e pagou por isso de misericórdia Amém.